Bem família boa, mais um vídeo aqui para vocês. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Aldeir. Gravo o meu dia a dia e da minha família aqui em Inglaterra. Antes deste vídeo começar, peço já para deixarem um like. Caso você não seja inscrito, se inscreva aí embaixo no canal. Ative as minhas notificações para não perder nenhum vídeo, família. Porque sempre que sair um vídeo, você vai receber em primeiro lugar. E no vídeo de hoje, nós vamos mostrar uma maneira muito simples e fácil de você poder mudar a sua casa, a sua casa ficar totalmente diferente, sem gastar dinheiro. Nós vamos arrumar a casa, vamos fazer algumas mudanças. Porque a Liliana deu umas ideias de a gente mudar alguns móveis para outros sítios. E isso vai fazer com que a casa fique diferente, família. Então, fique até o final deste vídeo. Sei que você vai gostar dessa ideia. E também deixe nos comentários, quando você mudar a sua casa ou fizer alguma coisa assim parecida que nós vamos fazer. Deixe aí nos comentários o que é que você achou e como é que ficou na sua casa. E aí nos comentários o que é que você achou. E aí nos comentários. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E aí nos comentários. 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 Tchau pessoal. E aí nos comentários. E aí nos comentários. E aí nos comentários. Diz tchau. Diz tchau. Diz tchau. Diz tchau. Beijinho. Um, dois, três. Beijo, beijo, beijo. Faz beijo, beijo. Um, dois, três. Beijinho. Mua.